Na questão 1, nós temos aí uma esfera de raio A, uma esfera oca, permissividade de opção zero, né? Envolta para uma camada condutora de raio externo B, A interno A, a permissividade é a mesma e a conditividade é a sigma. E nós sabemos que na letra A, a densidade volumétrica de carga no material condutor, a confusão do tempo, nós sabemos que satisfaz a equação do erro dt mais 1 sobre tal R ou igual a zero, tal R é o tempo de relaxação, que vale Epsilon zero sobre sigma, sigma sendo a condutividade elétrica, e essa solução dessa equação diferencial é da forma O zero exponencial menos T sobre tal R. O zero é a carga que está uniforme inicialmente no volume, o volume é 4 terço de pi, B3 menos A3, essa tendência inicial, com isso a solução vai ser Q sobre 4 terço de pi, B3 menos A3, a exponencial decrescente menos T sobre tal R. Essa é a resposta da letra A, da questão 1. Na letra B, nós vamos dividir o problema em três regiões, a região do vácuo interior, a região 1, digamos assim, a região 2, que é o meio condutor, a região 3, que é o vácuo, por simetria, o vetor na iésima região, o vetor necessitado de função elétrico, é a sua função da variável radial, seu tempo para o radial, na região 1, usando a lei de Gauss, na superfície gaussiana, esférica de raio R, D1 de R vezes a integrado na área, dá 4 TR2, igual a carro envolvido, que é zero, com exclusão D1, é sempre novo, em qualquer lugar, do vácuo interior, na superfície esférica de raio A. Na região 2, nós aplicando a lei de Gauss, teríamos D2 de R, vezes 4 TR2, igual a carro envolvido, Temos aí, uma superfície gaussiana, de raio R, entre A e B, e o volume seria, esse volume achulhado aí, que é, 4 TR2, R3, menos A3, e a densidade de carga, é variante do tempo, da forma, zero exponencial, menos 3 sobre R, e com isso, o vetor de densidade de fluxo elétrico, na região 2, vai ser, o zero, R3, menos A3, sobre, 3 R2, no caso, exponencial de menos 3 sobre tal R, se a gente, joga a expressão, para a densidade de carga, no instanteio, igual a zero, que é, que é Q sobre, volume, né, da camada, já cancelando alguns termos, vai dar Q sobre 4, R2, R3, menos A3, sobre, B3, menos A3, exponencial de menos T, sobre tal R, A3, e na região 3, digamos assim, ficando ainda, ali de gaújo, superfície gaussiana, de raio maior do que B, fluxo da D3, 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 D3 de R, né, vezes, igual a carga envolvida, densidade vezes o volume, mas que é a carga Q, esse D3, ou para esse aqui, é D3 de R, né, D3 de R, igual a Q sobre 4Pi R2, e com isso, utilizando as condições de contorno, você tem que, Rho S na superfície de A e o A, D2 de R igual a menos D1 de A igual a A, D1 de A igual a A é zero, como eu mostrou anteriormente, D2 de A, se for calculado, vai se verificar que dá também zero, né, e Rho S B igual a, D3 de R igual a B menos D2 de R igual a B, que vai dar, D3 pode ser visto já aqui em cima, se for substituir o R por B, daqui sobre 4Pi B2, menos, aí se for pegar o D2 de A igual a A, esse termo cancela, dá 1, B aliás, desculpe, daqui sobre 4Pi B2, também, né, com exponencial decrescente no tempo, e, finalmente, se obtém Rho S na superfície de raio B, é a densidade uniforme, né, que é sobre 4Pi B2, superficial, vezes o termo exponencial, o termo, olhando o tempo, que, nós de perrona já atinge essa densidade final, Tau R, é Y sobre sigma, no caso. Rho S na superfície de raio B2, Abertura